Jonas Bloch é um ator, diretor, empresário, desenhista e decorador brasileiro, e pai da atriz Débora Bloch. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1939, em Belo Horizonte. Ele é formado na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Formou-se também em cinema e cursou artes visuais e design de interiores, além de ser professor de interpretação em diversas universidades. Ele iniciou a carreira artística no teatro em 1958, e na televisão foi em 1969, onde atuou na telenovela Algemas de Ouro, transmitida pela Record TV. Já no cinema, sua estreia foi com o filme O Pecado de Marta, em 1971. Aos 84 anos e com mais de seis décadas de carreira, ele tem seis prêmios, 59 trabalhos na televisão e 42 filmes no cinema.